Aroca tem o parceiro, né Pedrinho? A gente deseja plena recuperação pra ele. Mas o que você acha da volta do Renato pro Santos? A Aroquinha é um grande opção, ele vai conseguir isso. É mais pra fazer um elenco pro campeonato cumprido como é o brasileiro. Outro dia o Djalminha tava falando na importância de de repente ter o Renatinho, o Renato Gaúcho, o Renato Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho sentado no banco da nossa seleção brasileira exatamente pra fazer essa função, né? De ter uma pessoa mais velha, de ter uma pessoa com experiência. Você acha que no clube isso também cabe, não só na seleção brasileira? Eu acho que ele encontra hoje e sabe que tá indo pra fazer elenco. Pois é, né? Quem vai acabar se dando mal se ele sair é o Botafogo e é dele que a gente fala agora. Depois de passar uma fase turbulenta, o Botafogo parece ter encontrado dias melhores, o clima era de tranquilidade e muita brincadeira. Nas coisas que eu escolho. Vou pedir teu conselho agora antes de apostar com o Dígia. Eu acho bem até que você concorda comigo, mas como você gosta de ficar sendo ranzinho, sendo penteira e você acaba mudando de opinião e se dá mal. Mas Pedrinho, vamos agora chamar o Rui Guilherme ao vivo, direto do Fluminense, nas Laranjeiras. Ô Rui Guilherme, tá tudo muito tranquilo por aí, inclusive tá tendo coletiva agora e é sobre isso que você fala com a gente, né? Exatamente, a coletiva aqui nas Laranjeiras... Obrigada Rui Guilherme, agradece também ao Wagner por ter entrado ao vivo aqui com a gente no jogo aberto. Pedrinho, de tudo que ele falou, eu preciso destacar e parabenizar também a diretoria do Fluminense por colocar os ingressos a 5h30 e 10h inteira, porque é isso que é bacana, é isso que a gente quer ver, principalmente no Maracanã, ver o Maracanã lotado, porque no início do campeonato a gente precisa do público, no final todo mundo quer ir, mas no início não tem todo esse incentivo assim. Pra se destacar, né? Com certeza. Agora a gente sai do futebol e vai direto pro vôlei, de volta aos treinos, ontem a seleção feminina de vôlei se apresentou em Saquarema e nesse mês já tem competição. Boa sorte sempre pras nossas meninas do vôlei. Agora, do vôlei pra Fórmula 1, há 20 anos o Brasil perdia um dos seus maiores ídolos, a emoção, o perfeccionismo, lados de um Ayrton Senna, que você vai conhecer agora. Triste, né, Pedrinho? Eu posso dizer que ele é o meu maior ídolo, não só do esporte, como o meu maior ídolo brasileiro. Ah, Larissa, naquela época... Eu acho que eu comecei a entender um pouquinho de esporte, eu comecei a me apaixonar pelo esporte, vendo o Ayrton Senna aos domingos correr. Eu lembro que a família toda se reunia pra assistir as corridas e a gente, engraçado, que a gente torcia, a gente rezava pra chover. E logo depois que ele faleceu, já foi dito... Eu vou além. O dia 1º de maio nunca mais vai ser o mesmo. E os domingos também, Pedrinho, nunca mais foram os mesmos, desde o fatídico dia, 1º de maio de 1994. Bom, os 20 anos da morte de Ayrton Senna são também os 20 anos do nascimento do Instituto Ayrton Senna, um projeto que hoje já rende muitos frutos, além do esporte. Já foram 20 anos e sempre, né? Acho que pra sempre a gente vai lembrar. A gente que viveu a época Ayrton Senna, a gente vai lembrar. E os nossos filhos e os nossos netos vão lembrar também, porque a gente vai sempre comentar. Mas se a gente pode tirar uma coisa de bom, né? Um fruto que ficou foi o Instituto Ayrton Senna, que a irmã dele, Viviane Senna, realizou. E vem ajudando muita gente até hoje. Então, dentre todos os feitos do Ayrton, a gente ainda pode tirar mais esse feito, além da vida do Ayrton Senna. Muitas vezes só continua sendo ídolo pra todos nós, não só na área dos... E se por um lado o Cruzeiro conseguiu passar, do outro o Grêmio perdeu pro San Lorenzo da Argentina nos pênaltis. E foi eliminado da Libertadores. Pedrinho, dos seis que começaram a Libertadores, a gente só tem dois agora. E o Galo tenta hoje também, né? Passar pra mais uma fase da Libertadores. Você acha que talvez tenha uma vantagem aí, já que é o campeão da Libertadores, o atual campeão da Libertadores? Não, não acredito nessa vantagem, até porque... É, vamos ver o que acontece hoje pro Galo na Libertadores. E o Atlético de Madrid, Pedrinho, surpreendeu o Chelsea e fez história em Londres. Final histórica da Liga dos Campeões pela primeira vez, né, Pedrinho? Duas, dois clubes da mesma cidade fazendo uma final da Liga dos Campeões. E acho, Pedrinho, que por mais que você esteja chateado, porque afinal de contas você não levou o seu palpite aí, acho que a gente tem que pensar igual o de Jalminha, que é bom pros nossos brasileiros que vão ter um descansinho aí a mais pra nossa Copa do Mundo. Pensando assim, vou aceitar, mas é uma perda muito grande, com todo o respeito ao Atlético de Madrid, a grandeza do Chelsea, sofrer três gols em casa é inadmissível. Jogando um a um já estava eliminado, tomou três, então não é aceitável, né? Deixa eu só perguntar um negócio pra você, Pedrinho, de virada é mais gostoso? De virada é, de virada é mais gostoso, mas faz parte, Larissa, faz parte do processo, nós estamos aí pra isso. Entendi, já que você ficou meio desconcertado, vamos mudar de assunto, falar agora de Copa do Brasil. O Corinthians venceu o Nacional da Amazônia por 3 a 0 em Manaus e garantiu vaga na próxima fase da competição. Problemas dentro e fora de campo no Flamengo. O número grande de desfalques reflete no desempenho da equipe em jogo. E a saída de Allan Kardec não é o único problema no Palmeiras. O técnico Gilson Kleina precisa de mudanças urgentes no time pra voltar a vencer no Brasileirão. Com a chegada de Allan Kardec, o São Paulo resolveu seus problemas no ataque. E agora a diretoria promete ir atrás de reforços pra defesa. Bate, logicamente que eu tenho que convidar ele, né, Djalminha, chega junto, vou levantar, vou ceder a minha cadeira que eu tava aqui confortavelmente sentada pra você. Bate aqui, chegou junto já, pode ficar com a cadeira pra você. Boa tarde também, Djalminha. Você viu só, né, Djalminha? A gente tá bem na Liga dos Campeões e, como sempre, o Pedrinho se deu mal. Mas merecido, hein? Bela vitória do Atlético. Como o Pedrinho falou hoje mais cedo, Djalma, só é uma pena que a final da Liga dos Campeões vai ser disputada no Estádio da Luz, no Estádio do Benfica, lá em Lisboa, né, e não em Madrid, porque aí sim seria demais, né? Ah, sem dúvida seria uma maravilha, mas ia jogar... Guilo, né, um voozinho de quê? 30 minutos, 40 minutos, tá lá, dá pra torcida toda comparecer, e claro que a gente vai comentar, e muito aqui, né, Djalma? Nós mesmos pensávamos assim, não, ele tem que se naturalizar espanhol, porque... Ainda no jogo de ontem da Liga dos Campeões, vocês conseguem apontar qual foi o erro do Chelsea pra ter perdido? Eu acho que eu não... eu procuro sempre olhar o lado positivo da outra equipe. Eu acho que o Chelsea não conseguiu, com esse poder ofensivo, de tentar buscar o jogo. Eles preocupam... Pedrinho... Perfeito! Depois de uma análise... Sobrou alguma coisa pra você falar? Depois de uma análise dessa... Vamos fazer um paralelo aí entre Liga dos Campeões e Seleção Brasileira. A gente viu que o Filipão já falou alguns nomes aí, já adiantou alguns nomes que ele vai falar oficialmente no dia 7, agora, semana que vem, mas vocês acham que, de alguma maneira, o fato do Chelsea ter perdido, porque temos muitos brasileiros lá, afeta em alguma coisa a nossa seleção brasileira, nem que seja na moral do jogador? Não. Ou uma coisa completamente separada da outra? Não, em termos de convocação, isso não existe. Uma convocação do... Fala uma coisa, não tirando, obviamente, a grandiosidade de uma Copa do Mundo, mas a Liga dos Campeões tem jogos muito bons também. E se a gente for pegar, sei lá, a primeira fase de Copa do Mundo, tem uns joguinhos ali entre países não tão bons no futebol, que se a gente for comparar com semifinal, final, quartas de final da Liga dos Campeões, a Liga dos Campeões sai vencendo. Lógico que depois semifinal, oitavas, final da Copa do Mundo, a gente já não. Mas no começo da Champions também, às vezes existem jogos que não são tão bons. Se fosse com vocês, a gente está aqui falando do Oscar e dos outros e tal, se fosse com vocês, vocês estariam pensando em um campeonato inglês, no caso, ou já estaria com a cabeça lá na nossa Copa do Mundo aqui no Brasil? A Copa é uma oportunidade única. De repente, nós nem estaremos... Talvez, eu acho que fica até difícil a gente mensurar, né, se é mais bacana para quem está jogando, para nós, da imprensa, que vamos cobrir, ou para o público que está assistindo. Acho que são emoções diferentes, que não tem como comparar, mas igualmente emoções, né, para todos esses grupos diferentes. Sem dúvida, mas não importa. Se apega na sua religião, né, a gente dá a mão a todo mundo, enfeita a rua e vamos embora para a nossa Copa do Mundo. Bom, mas agora, ô Djalminha, a gente vai voltar num assunto que você não estava presente aqui no início do programa, em que a gente já dedicou hoje o nosso jogo aberto ao nosso ídolo maior, ou pelo menos o meu ídolo maior, o Ayrton Senna, porque hoje completa 20 anos do acidente que matou o nosso jogo aberto hoje aos 20 anos da morte do Ayrton Senna. E a gente volta a falar de futebol, o Vasco 2x1 de virada contra o 13. Com certeza tem que dar valor aos meninos, mas se a gente for comparar, só mudando um pouquinho aqui de assunto, quer dizer, não mudando de assunto, a gente ainda falando dos meninos da base. Se a gente for pensar no Fluminense por si só, pensando no projeto do Fluminense de construir o centro enorme, com um projeto grandioso, a gente imagina que os clubes queiram voltar a ter uma base mais forte e a incentivar a ter a base como aliado, pelo menos pensando no centro de treinamentos do Fluminense, Pedrinho. Sem dúvida, e o Fluminense é um clube que revela bastante jogadores, né? Então, assim... E aí do Fluminense Não